O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O seu time é altaneiro, seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil Já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão Já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil Já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil Sempre fosse o orgulho da cidade O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil Já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil Clube atlético acriano, adorado, sempre galo, carijó Vejo suas cores na bandeira, vejo o seu E o Branco é o primeiro, clube forte varonil Associação confortiva, as cidadãs O vento, o vento, te adorarei até logo Clube atlético acriano, adorado, sempre galo, carijó Me adorarei até logo Vejo suas cores na bandeira, vejo o seu O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil Trifolofia a sua criano, terror urbano do meu O seu time é altaneiro, nesses longes do Avante independência, trifolofia Juventus, Juventus, cantar que é o meu prazer Juventus, Juventus O Rio Branco é o primeiro, clube forte Juventus, me adorarei até logo Seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil O lema dos Juventus é vencer A tendência dos Juventus é vencer Atlético, clube, Juventus, garanto, primitais A tendência dos Juventus O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O Rio Branco é o primeiro, clube forte varonil O Lema dos Juventus, me adorarei até logo Avante independência, trifolofia O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil Clube Atlético Acreano, adorado, sempre galo, carijó. A minha fã da minha vida, eu vou guardar e o clube. O lema dos juventus é vencer, a tendência dos juventus é vencer. Atlético, clube, juventus. O Atlético tem um novo objetivo, competir para as sagras campeãs. E o branco é o primeiro, clube forte, avante independência, clube novo clube. Clube forte e varonil, o seu time é altaneiro. O lema dos juventus, o lema dos juventus, cantar-se é o meu prazer. Juventus, juventus. O seu time é altaneiro, nesses longe dos... Vejo suas flores na bandeira, vejo o seu escuro. A sua criação confortiva, a sua criação. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. A sua criação, a sua criação. 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 Ele é o mais querido, ninguém pode protestar. Foi por nós escolhido, na eleição de três placas. O Rio Branco é o mais querido, ninguém pode protestar. Foi por nós escolhido, e adorarei até morrer. Ele é o mais querido, ninguém pode protestar. Foi por nós escolhido, na eleição de três placas. O Rio Branco é o mais querido, muito batido. O Rio Branco é o mais querido, ninguém pode protestar. A sua criação, a sua criação, a sua criação. O Rio Branco é o mais querido, minha dor e o mais querido. O Rio Branco é o mais querido, num meio prazer, por você tem o sofrimento. Glorioso clube atlético acriano, adorado sempre Galo Carijó, sempre fosse o orgulho da cidade. Seu passado de glória não se pode. O atlético tem um objetivo, competir para essa graça caminho. Talvez eu fosse o alemão e tivemos o firmamento. Eu tenho um bravo querido, me adoro e meu prazer. Por você tenho sofrido, pra obrigar ou pra perder. Ele é o mais querido, ninguém pode nos estar. Foi por nós escolhido, na eleição que fez placar.